Olha fora aqui, ela já vai sair do... Olha, eu vou estender minha calça aqui, ou... Vira até o lado. Vira até o lado da gente, irmão. Certinho, deixa eu pegar aqui, ó. Da vez do... Olha, olha o tipo, como é que ela estende roupa, viu? Olha lá, formiga aqui na minha vida. Eu nunca vi tanta formiga como tem aqui não. Aqui, ó, vai... Iago, vai caçar por... Olha, as formigas daqui voam, sabia? Voa. Não, elas começam no pé, pensam que não tá no seu pescoço, tá na cabeça, tá dentro dos ouvidos aqui e ela entra. Nunca vi na minha vida que as formigas daqui voam. Tem asa, não tem conçoe não. Pia tem muriçoca. Não, é demais. Ela começou a botar de novo. Aqui, ó. Agora também vem do tamanho de uma cava, assim, no estado. A cava caiu no meio. O que eu tava aqui a botar? É que a cava tá muito na chuva. Aqui, meu amigo, foi aqui, senão aqui... Caiu aqui, ó. Tá? Aquele avião tem que ser ligeiro aqui. Se o cava demorar aqui, o cava se ferro. Hã? Quero os pregadores. Sei, meu, que não tá bom. Aí tu vai botar o quê? Hã? Não, é pra botar o pregador. Ela já tá coitinha. Não é pra botar aqui. Tá bom, bote aqui. Olha, tô dizendo, ó. Eu não tô com minhas mãos no chão. E elas em cima da mão, elas voam mesmo. Voam. Com certeza que voam. Né? Aqui tem que dar um veneno, mas... Em todo lugar aqui do mundo. O que que tu pensa aqui, ó? Arrugueira de ônibus. Você mata aqui. Pensa que você chega e tá vermelho de formiga. Tem um seguidor aí que quer ver as formigas. Mas não tem como gravar, não, gente. Ela é do tamanho do apúrgula. Tem amarelinha, elas voam. E ela, ó, já tá no meu pescoço. Eu tava deitado no chão? E mordo a coceira nojenta. Aham. Mas aí, vai. Duzentos quanto, ó. Pega que você tenha vindo. Duzentos quanto pra tu ficar descalço aí. Eu boto a boca aí. Hã? Bota a boca. Tu é doido, homem. Olha lá, galera. Se inscreve e dá um like, viu? Obrigadão, galera. Pelo suco é chato. Por tudo que vocês estão fazendo pela família. Sai do meio. Pronto? Pronto. Valeu.